Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar a ação de morte do nosso player. Então, quando nós estamos jogando aqui a nossa corrida infinita, o que acontece? Quando ele tromba os obstáculos, ou na cerca, ou na caixa, não acontece nada. E nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer com que quando ele trombe esses obstáculos, o player morra. Você não consiga movimentá-lo. Tá ok? Vamos lá? Bom pessoal, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso player, no blueprint dele, ThirdPersonCharacter, e nós vamos criar aqui uma função. Então, eu vou vir aqui, Function, eu vou adicionar uma função, DeathAnimation. Pronto. Então, tá aqui. Essa função, pessoal, vai ter qual o objetivo? Obviamente, fazer a animação de morte do nosso player. Tá ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, vou puxar a perninha aqui, ó. SetSimulatePhysics de quem? Do Mesh, da malha, ó. Tá? Então, da malha do nosso personagem. Então, tá aqui, ele já até selecionou aqui o componente da malha, ó, tá? E aqui eu vou clicar para simular, fazer a simulação. Além disso, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e vou mandar, pessoal, desabilitar, olha lá, puxar a perninha aqui, Disable Movement. E isso vai acontecer, né? Vai desabilitar os movimentos. Ele vai interagir com quem? Quem é o alvo? É, obviamente, aqui, ó, Character Movement. Ele que é responsável pela parte de locomoção do nosso carácter. Então, pronto, ó, tá aqui. Fechou. Show de bola. Tá? E aí, pessoal, o que nós vamos precisar fazer mais? Vou vir aqui na minha malha, tá? Aqui, em colisão. Vamos achar colisão aqui. Pronto. Aqui em colisão, nós vamos mudar o tipo da colisão, ó. Tá? Character Mesh. Tá? Nós vamos colocar aqui Block All Dynamic. Então, vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Block All Dynamic. Beleza? Feito isso, vamos compilar, vamos salvar. E, supostamente, a função está pronta. Tá ok? Então, quando ele trombar com alguém, né? Com o inimigo, vamos dizer assim, que a caixa é considerada inimigo, vamos estar. Ele vai ter que simular as ações de físicas, né? Que vai fazer com que ele caia, né? E desabilitar os movimentos. Então, vamos lá. Vamos testar. Para nós testarmos, obviamente, nós vamos ter que ir no nosso Runner Files, nas nossas Blueprints, e nos nossos obstáculos, pessoal. Então, eu vou lá no obstáculo, ó. Vou no da cerca. E aqui, Begin Actor Overlap. Então, o evento de overlap, já está até aqui, ó, o atalho. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um Cast To Third Person Character. Então, eu vou fazer uma conversão para o nosso Player, tá? E aqui, eu tenho que ligar para saber se o objeto que colidiu aqui foi o Player. Caso tenha sido ele conseguir fazer essa conversão, nós vamos simplesmente chamar a função de Death. Pronto, pessoal. Só isso, ó. Olha que legal. Tá ok? E aí, vou salvar. Vou compilar. Tá? E aqui, nós vamos abrir, quem também? A caixa. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Begin Actor Overlap. Vamos ver se vai dar certo. E aqui, eu vou até colar, ó. Eu já tinha copiado o que nós fizemos anteriormente. Colei aqui, ó. Liguei tudo. Pronto. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos dar um Play. Opa! Bateu aqui. Não deu certo. Tá? Maravilha. Vamos ver se na... Na cerca acontece, ó. Não deu certo. Então, vamos arrumar isso. Ok? Por que não deu certo? Possivelmente, o que vai acontecer? Ele não vai... É... Ocorrer o Overlap, pessoal. Tá? O Overlap, ele passa por dentro do objeto. Tá ok? Então, isso não vai ocorrer. Tá? Então, nós vamos fazer o que? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui no Viewport. Deixa eu olhar aqui. Como eu tenho várias caixas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Posso até fazer o seguinte. Não, eu vou trabalhar com o nosso Box Collision, aqui, ó. Nossa, que indecisão, Daniel. Então, aqui, ó. Adicionei o Box Collision, tá? E aqui, eu vou dar um Zoom nele. Ou melhor, aqui, Zoom, né? Eu vou aumentar a escala dele. Aumentar a escala dele aqui. Pra que ele pegue todas as caixas, né? Vamos ver aqui. Vou puxar aqui. Pronto. Vamos olhar aqui de trás. Vamos arrumar agora. Transladar ele. Jogar aqui pra cima, ó. Pronto, pessoal. Olha que legal. Bloqueamos aqui, né? Criamos um Box Collision. Tá? Agora vai funcionar. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou redimensionar ainda um pouquinho. Deixar ele quase do tamanho das caixas, ó. Transladar ele um pouquinho pra direita aqui. Pronto. Vamos ver se tá dentro. Aqui ficou fora. Vamos aumentar um pouco. Pronto. De novo. Jogar um pouquinho pra cá. Pronto, ó. Agora ficou show de bola. Tá? Vou até fazer isso aqui. Pronto. Top. Muito bom, pessoal. Fiz aqui. Coloquei um Box Collision, né? Vamos ver aqui como que tá. Overlap. Então, beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou reaproveitar algumas coisas. Eu vou tirar esse evento aqui, ó. Hector Begin Overlap. E agora eu vou colocar no nosso Box Collision, que nós colocamos ali, ó. On Componente. Deixa eu ver se esse aqui. Begin Overlap. Pronto. Tá aqui, ó. Ele criou já o evento para mim. E aí nós vamos fazer o quê? Arrastar ele aqui, ó. E reaproveitar. Tá? Então agora eu dou um Cast. E ligo no outro ator. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um Save aqui. Vamos dar um Play. E vamos na caixinha. Né? Acerca. Eu sei que não vai funcionar. Na caixa. Olha que legal, pessoal. Ele bateu e caiu no chão. Muito legal, né? Show de bola. Então, funcionou. Então aqui a caixa já está pronta. Posso fechar. Agora vamos na cerca, ó. Então na nossa cerquinha, a mesma coisa. Vou deletar aqui o Begin Overlap. Vou criar um componente. Tá? Um Box Collision. Criei. E aqui eu vou organizar ele para que ele pegue todo... O nosso objeto, ó. Então, tá aqui, pegou. Vamos transladar ele para o lado um pouquinho. Né? Jogar ele para cima. Aumentar um pouquinho a escala dele aqui. Vamos ver. Transladei. Perfeito, ó. Opa. Caprichei aqui, né? Na hora que eu terminei, eu tirei ele da posição. Vamos ver aqui como é que está. Puxar ele um pouquinho para a esquerda. Pronto, pessoal. Olha que legal, né? Feito isso, vamos fazer a mesma coisa. No Event Graph. Cliquei aqui no Box. Vamos vir aqui no... On Component Begin Overlap. Arrastar ele para cá. E vou... Ligar aqui. No Third Person Character. Pronto, ó. Salvei. Compilei. Né? Você está falando que está com erro. Por quê? Eu tenho que ligar, ó. Tá? Vou fazer um cast de quem? Do Other Actor. Pronto. Agora vai funcionar. Compilei. Vamos lá. Vamos testar. Play. Pronto. Bateu na caixa. Funcionou. A caixa nós já tínhamos testado, né? Vamos de novo. Bater agora na cerca. Pronto, pessoal. Olha que legal. Show de bola. Trombou na cerca. Ficou longe ainda, né? Então, conseguimos implementar aqui o nosso game. Nosso player, ele não se movimenta mais. Apesar de que, ó. Eu ainda vou ter que travar o input. Tá ok? Porque se eu aperto as teclas, né? Eu consigo movimentar aqui a câmera. Tá ok? Aí, o que nós vamos fazer também? Eu vou vir aqui, ó. No Third Person Character. Na malha. E eu vou mudar um pouquinho aqui, ó. Só pra gente ver se vai mudar muita coisa. Tá? Ao invés de utilizar o Block All Dynamic, vamos colocar aqui, ó. Ragdong. Só pra ver. Tá? Não play. Se muda muita coisa. Olha que legal, pessoal. Vamos ver aqui de novo. Vamos dar um play. Né? E agora, vamos tentar pular cerca, né? Ó. Eu quero trombar na caixa pra ver o que vai acontecer. Se melhora. Pronto. Então, tá aí. Eu achei que esse tipo de colisão aqui, ó. Esse ragdoll, né? Ficou bem melhor a animação. Tá? Então, vamos utilizá-lo. Tá ok? Aí, ah, Danilo. Qual que é a diferença de um para o outro? Tá? Não sei. É fácil de descobrir, pessoal. Na hora que você altera aqui, né? O Collision Process. Se vocês olharem aqui, ó. Ele mostra o que foi feito. Então, o que ele ignora. O que ele bloqueia. Né? Então, só olhar aqui. Esses itens. Vocês vão descobrir. Tá ok? E agora, pessoal. Vamos aproveitar mais uma coisinha. Né? O que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui na função. É. Death Animation. Tá? E vamos fazer a seguinte coisa. Como eu havia comentado. Né? Vamos desabilitar o input. Então, input. Só digitar aqui input. Ele já vai aparecer. Disable input. Pronto. Target self. Vamos ver se funciona. Vamos ver agora se na hora que eu morrer. Eu não consigo mais mudar de pista. Ó. Morri. Olha lá. Agora eu aperto para os lados. Para um lado e para o outro. Eu não consigo mais fazer nada. Desabilita o input. Tá? Então, eu não consigo mais interagir com o player. Tá morto. Olha que legal. Então, funcionou, pessoal. Conseguimos criar, né? A animação de morte do nosso player. A mecânica do obstáculo. Então, ele bate nos obstáculos e morre. Provavelmente dito, né? E é isso. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender muito mais sobre Unreal. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.